Quero morrer no Carnaval Quero morrer no Carnaval Quero morrer no Carnaval Quero morrer no Carnaval Quero morrer um brilho, um brilho de alegria Quero morrer no carnaval É uma menina sensual, sambando O povo e a rua cançando O dia vai ter um prazo que eu estiver chorando Quero morrer um canceado de palhaço E depois sem ter vestido a mamacinha Eu que vivi a vida, eu fiz o meu fracasso Quero morrer um brilho de alegria Quero morrer no carnaval 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 Quero morrer no carnaval